Este vídeo mostra a correria de feirantes em frente à estação de trem da calçada. As vítimas, três mulheres, ainda estão no chão. A mercadoria espalhada e policiais militares tentando acalmar os ânimos. Este vendedor foi quem gravou o vídeo. Eu estava saindo da ótica na hora, então quando eu olho, estou vendo todo mundo gritando, grita, grita, grita. Aí eu peguei logo o celular, comecei a filmar, olhei para ver se tinha alguém ferido, se tinha algum conhecido, que trabalha todo mundo aqui, mas a galera já estava ajudando já, já tinha muita gente ajudando. E aí chegou os policiais para poder acalmar mais, afastar o pessoal. Cheguei, a médica estava dentro do carro, é uma médica conhecida aqui, todo mundo gosta dela. Então ela estava desmalhada na hora que eu cheguei. Segundo informações de testemunhas, o carro invadiu a calçada, atropelou três pessoas e bateu nesta estrutura de ferro. O acidente só não foi pior, porque o veículo estava em baixa velocidade. Uma das vítimas atropeladas tem 43 anos e é irmã deste feirante. As outras, clientes que estavam comprando frutas com ela. O problema dela só foi só na perna, das outras duas vítimas também. A médica da saúde explicou, ela não era onde tinha as duas, então ela falou que era só na perna. Mas na cabeça não teve problema nenhum não. Ela tentou ficar em pé, mas não conseguiu que... Aí os pessoal ficaram para dar atenção, os pessoal desceram, graças a Deus, para dar o primeiro atendimento. E foi tudo bem, graças a Deus. A maior parte da mercadoria espalhada era de Tatiana, que tinha acabado de chegar para trabalhar. Eu só ouvi o grito só da vendedora ali, da tia ali, que ela foi a primeira a ser atropelada. O grito só foi dela. O carro não veio em alta velocidade, porque se vier em alta velocidade tinha levado esse poste aqui junto. E eu estava no momento aqui arrumando a minha banca. Aí quando eu olhei para lá, o carro estava vindo na mesma direção. Eu corri e deixei tudo aí. E aí derrubou minha banca e atropelou a tia ali, atropelou uma vendedora ambulante e mais dois clientes, mais duas compradores, duas pessoas que estavam comprando. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que uma mulher de 43 anos, com queixa de dor nas pernas, foi encaminhada para a UPA, no bairro Palmiúdo. Uma jovem de 17 anos, com ferimentos na cabeça e dores no cotovelo, além de uma mulher de 49 anos, atingida na perna, foram levadas para o HGE. A motorista do carro foi socorrida por colegas de trabalho. E a polícia informou que a médica já foi ouvida na delegacia do bairro do Bonfim. No depoimento, ela falou que teve uma convulsão ao volante e que por isso perdeu o controle do carro. A polícia civil descarta inicialmente a possibilidade de embriaguez, mas pediu que a médica fizesse o exame alcoólico. O carro dela foi levado para o departamento de polícia técnica.